Campo Grande, ao vivo comigo o senhor Gerson Vassoff, que está nos estúdios da CBN. Bom dia, Gerson. Qual que é o destaque aí na manhã dessa sexta-feira? Bom dia pra vocês, sabe, pra todos aí em Três Lagoas. O destaque de hoje é na área da educação, porque nós temos um livro que está sendo retirado das escolas públicas de ensino estaduais aqui de Mato Grosso do Sul, viu? Bom, eu vou contextualizar um pouquinho pra vocês. Durante uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa, ainda nesta semana, os deputados estaduais reivindicaram a distribuição de um livro nas bibliotecas da Rede Estadual de Ensino, a obra chamada O Avesso da Mere, do escritor Jefferson Tenório. Então, essa é a obra que eles pediram pra ser retirada. Então, a partir de uma determinação do governo do Estado, informou, então, a retirada desses livros das unidades de ensino. Ainda falando sobre isso, contando um pouquinho mais pra vocês, só contextualizando, tá? O deputado do professor Rinaldo Modesto do Podemos, ele que é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, foi ele quem levou esse assunto à tribuna, tá? E levou as reclamações. O que aconteceu nas palavras dele? Ele tem recebido, aí, centenas de mensagens de pessoas indignadas com a distribuição desse livro na biblioteca. Já acordo com ele, não podemos permitir o acesso dos alunos ao livro com uma linguagem imprópria, tá? E não podemos, então, admitir também a sua distribuição nas escolas. Além dele, também outros deputados se mostraram à exposição contra esse livro, essa obra, essa obra, ela integra o programa nacional do livro didático do Ministério da Educação. E após toda essa reclamação aí, tanto da população, tanto também esse pronunciamento dos deputados, então a Secretaria Estadual de Educação emitiu uma nota e eu vou ler para vocês aqui. Por determinação do governador Eduardo Rílio, após uma avaliação da Secretaria Estadual de Educação, a obra O Avesso da Telen, distribuída pelo Ministério da Educação, haverá o recolhimento imediato dos exemplares enviados para 75 das 349 unidades. Então, 75 das 349 unidades já tinham esse livro e ele vai ser retirado delas, então, da rede Estadual de Ensino, lembrando que esse livro era um livro para a galera do ensino médio, tá? A medida se dá, ainda segundo a nota da Secretaria de Educação. Em função da linguagem utilizada em trechos do referido material, contendo aí expressões consideradas impróprias para a faixa etária. Após o recolhimento, os livros serão encaminhados para o acervo da Secretaria de Estado de Educação. Agora, falando sobre esse livro, é uma obra que foi distribuída pela editora Companhia de Letras e, segundo nota dessa editora aí, a retirada é de exemplares de um livro. Isso eu estou falando já da nota dessa companhia, da editora que distribuiu esse livro, tá? A retirada de exemplares de um livro, baseada em interpretação distorcida e descontextualizada de trechos isolados, é um ato que viola os princípios fundamentais da educação e da democracia. A editora do livro ainda diz que repudiam veementemente qualquer ato de censura que limite o acesso dos estudantes a obras literárias. Bom, esse foi um assunto polêmico durante essa semana. Hoje tivemos, então, essa determinação do governo do Estado para que essa obra seja retirada das escolas da rede estadual de ensino. Nós também estamos ainda tentando contato com o escritor e autor da obra, o escritor José Tenório, Jefferson Tenório, desculpe, para termos também essa visão dele também, dele poder ali defender a sua obra e dizer, porque a gente sabe que as obras todas são muito bem avaliadas antes de serem distribuídas, mas essa acabou causando essa polêmica, muitos pais indignados, deputados também levando a reclamação e o fato é, será retirada das escolas da rede estadual de ensino e a gente continua acompanhando toda essa situação por aqui também na capital.